A POSTIRA A POSTIRA A POSTIRA Pastor, a pergunta é Quem não devolve os dízimos todos os meses compromete a salvação? Bom, eu não posso obviamente ler o que vai na mente da pessoa que fez essa pergunta, mas suspeito, reparem, é uma suspeita de que a pessoa que formulou essa pergunta, talvez talvez, isto é apenas uma ideia minha portanto, e quero dizer que não estou aqui a fazer uma afirmação dogmática talvez essa pessoa volto a dizer, não sei, mas sinto-me inclinado a pensar que essa pessoa talvez não tenha compreendido bem a essência do evangelho ora, a essência do evangelho nos diz que nós não somos salvos por qualquer obra que nós façamos nós somos salvos único e exclusivamente por um dom divino o dom da graça divina Paulo é muito claro em Efésios 2.8 ao dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé isto não vem de vós é dom de Deus portanto, que fique muito, muito claro que nós não somos salvos por fazer isto por fazer aquilo, por fazer aquilo outro nós podemos fazer mil e uma coisas e até serem coisas boas e bem feitas isso não nos dá nenhum nenhum direito à salvação não nos concede nenhum mérito diante de Deus portanto, a salvação é única e exclusivamente um dom da graça divina um mérito de Deus agora quando eu verdadeiramente compreendo que não sou nada porque a Bíblia, por exemplo, até diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia quando eu compreendo verdadeiramente que não sou nada e que estou totalmente desamparado e que sem Cristo eu estou totalmente perdido o que é verdadeiro então, pela fé eu lanço-me nas mãos do Senhor lanço-me aos seus pés lanço-me aos pés da cruz podem-se usar aqui as expressões que se usarem no fundo é eu em humilhação me rendo ao Senhor e quando verdadeiramente eu peço ao Senhor Senhor, por favor tenha compaixão de mim salva-me porque eu sou um pecador que a Tua graça e a Tua misericórdia se manifestem para comigo então o Senhor nesse momento Ele me salva e quando o Senhor verdadeiramente entra no meu coração é Ele que vem operar em mim uma mudança que eu nem sequer imaginava e o gosto e a motivação que eu depois vou sentir pela obediência é Ele que coloca isso em mim ora, se verdadeiramente Cristo entra no meu coração eu nem vou mais perguntar-me se devo fazer isto se devo fazer aquilo o que Ele me pede para fazer eu faço e ponto final nem estou a discutir porque eu tenho prazer em fazer tudo aquilo que o Senhor me pede para fazer então se Ele foi tão misericordioso em me salvar eu que não merecia então não tenho eu vontade de agora poder fazer tudo aquilo que devo fazer para agradar esse Senhor que tudo fez por mim eu vou fazer isso com todo o gosto e a palavra Deus nos dá a entender através dos seus mandamentos quais são as grandes linhas diretrizes pelas quais nós devemos orientar a nossa vida depois de termos recebido a salvação em Cristo Jesus ou seja depois de eu estar salvo depois de eu sentir que o meu coração está aliviado pelo dom da salvação a pergunta é e agora o que é que eu vou fazer e o Senhor apresenta diante de mim a sua lei e diz olha Paulo está aqui a minha lei orienta a tua vida de acordo com estes grandes princípios morais e um desses princípios morais diz não furtarás e a palavra Deus me dá a entender que se eu não devolver o dízimo ao Senhor eu estou a furtar eu vou agora para ser mais específico ler exatamente esse texto em Malaquias que é o último livro do Antigo Testamento nós temos aqui no capítulo no capítulo 13 no versículo 8 o seguinte texto roubará o homem a Deus todavia isto é uma pergunta e agora vem a resposta todavia vós me roubais e dizeis em que roubamos e agora vem a resposta à pergunta específica nos dízimos e nas ofertas e depois vem este comentário com maldição sois amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda portanto eu não devolvo o dízimo para ser salvo eu devolvo o dízimo como uma consequência de ter sido salvo porque eu estou grato ao Senhor pelo grande dom da salvação que eu sinto que não posso pagar e não posso mesmo esse imenso dom então aquilo que eu sinto no meu coração é uma vontade é um desejo de cumprir com a vontade de Deus é expressa nos seus na sua lei moral nos seus mandamentos e um desses mandamentos diz não furtarás e a Bíblia me dá a entender que se eu não devolvo o dízimo como uma manifestação do meu reconhecimento que o Senhor é o dom de todas as coisas e também aquele que me providencia a saúde e a vida para eu ganhar a minha vida então ele pede que eu devolva portanto o dízimo a ele e ao devolver o dízimo eu não estou aqui a comprar a salvação a Deus eu apenas estou a manifestar a minha alegria por Deus me ter salvo e nessa alegria eu faço aquilo que Deus me pede com todo o gosto com todo o prazer se eu não cumpro esse mandamento bom Tiago diz-me em Tiago no capítulo 2 que aquele que guarda toda a lei mas tropeça num só ponto se torna culpado de todos pois bem eu não quero estar culpado nesse ponto também e espero que nenhum dos nossos ouvintes queira digamos guardar toda a lei e tropeçar num só ponto oxalá que não seja o caso de nenhum dos nossos ouvintes o caso de nenhum